e fala galera do youtube com vocês gizleno oliveira no canal quiabos e maluquices estamos aqui aonde era o quiabo rocei o quiabo plantei feijão então esse feijão aqui galera é para colher até dia 20 de setembro feijão 120 dias e antes que alguém me pergunte se é carioquinha que que é eu não sei eu sei que há 120 dias nunca tinha plantado esse feijão aí ganhei uma semente aí de um rapaz aí o rapaz da fazenda ganhou aí e compartilhou com a gente né então a gente ganhou a semente e aí a gente plantou tá plantado aí vocês estão vendo aí tá enrigando plantou antes de ontem ontem eu passei uma água e hoje eu tô enrigando mais porque as sementes do feijão seguinte quando ela tá no chão se você não pôr água ela dura até uma semana 15 dias sem aguar mas se você pôr água a primeira vez você já tem que molhar ela direito para ela enxombrar porque se ela molhar ela inchar e depois ela seca e murchar aí a semente não nasce entendeu às vezes alguém tem alguma curiosidade sobre isso daí só explicando e atualizando vocês aí do canal aí dá meu muito obrigado aos inscritos aí continuem se inscrevendo compartilhando aí e vamos começar uma nova etapa agora com feijão agora e os produtos que vai no feijão e é isso aí lá na frente lá não sei se vai aparecer tem um verdinho eu plantei um tomate lá ver aqui se eu consigo focar lá tá muito longe vou não vou conseguir focar não mas depois eu faço o vídeo aí dos pés de tomate para vocês verem tô fazendo um teste aí com os 200 pés de tomate então é isso aí galera dá um like curte compartilhe ajude o canal da gente crescer valeu e meu muito obrigado ó ó ó ó ó ó ó ó ó